O Sérgio Abreu É uma coisa tão imaterial a maneira deles tocarem E eles são, enfim, ele é um caráter tão peculiar, tão inusual Que a minha teoria é que ele não existe Na verdade ele se materializa quando a gente precisa dele Até a maneira dele tocar o violão, de apertar a tua mão É uma coisa um pouquinho incomum Eu nasci aqui no Rio mesmo Meu avô era professor de violão, era violonista Meu pai era violonista também, professor também Minha mãe tocava, o instrumento dela era o piano Mas ela também tocava um pouco de violão E, sei lá, veio de família mesmo Os Irmãos Abreu foram o meu modelo Desde que eu era muito pequeno Eu escutei os discos dele na mesma época que eu escutei discos do Segovia, do Julian Brim E já naquela época me impressionava como sendo Primeiro uma coisa com acabamento técnico superior E segundo uma coisa assim Como é que eu vou dizer Uma aura clássica muito forte O Sérgio sempre foi um violonista muito aristocrático Nós fizemos uma carreira respeitável Nós estivemos na Inglaterra em 68 Depois em 70 nós fomos aos Estados Unidos E aí passamos a tocar, fazer turnês anuais Às vezes duas turnês por ano Eu vou aos Estados Unidos Meu avô, ele gostava muito de botar os alunos para fazerem duos, treios Mesmo com uma maneira de disciplina Você tocando sozinho qualquer coisa vale Mas quando você tem que tocar com outro Você tem que ter um mínimo de disciplina Ou não encaixa um no outro A carreira deles foi uma coisa tão fugaz Eles começaram a tocar muito criança E tiveram uma carreira meteórica Até uma idade de vinte e poucos anos E pararam Dá a impressão que eles nem sequer existiram direito A única prova que você tem da existência do Eduardo São as gravações que ele deixou Eu tenho muitas gravações particulares deles Em fita, né? E eles gravaram no Rio em 1970 E coisas muito boas E gravaram, por exemplo, em uma coleção de peças de Rameau Era um compositor francês antigo Aquilo é criação deles Eles que escreveram para o violão E tiraram do cravo E tocaram sem nunca Criação puramente deles, né? E coisa muito elevada, muito bem tocada Ninguém consegue tocar como eles tocavam assim Daquele jeito, é muito bom Esse é seu? Você pode sentar? Vou passar um mínimo de lixo aqui E, então, vamos lá Onde está? A escritura E aí Amém. A sua mão direita tem uma expressão? É, bom, tá meio dura, né? Mesmo que eu não faço nem umas escalinhas assim. É mesmo? Você fica meses sem fazer hoje? É, antigamente eu ainda me preocupava em manter isso assim, mas ultimamente eu tenho descuidado um pouco. Você não tem prazer em tocar violão? O que é? Você não tem prazer em tocar violão? Não, prazer em... Eu sei exatamente como eu fazia, né? Eu tenho a memória de tudo que eu fazia, mas eu não tenho os reflexos nem a resistência física pra tocar, então não dá muito prazer. Então, eu quando toco procuro me manter dentro do que eu posso fazer, digamos assim. Eu não vou tentar tocar música muito difícil e tocar aquilo todo atropelado. Quando eu toco, eu pego uma coisa assim... dentro das minhas possibilidades atuais, digamos assim. Eu não vou tentar tocar música muito... Eu, desde que comecei a tocar, gostava muito dessa parte de construção. Me interava muito pelo aspecto da construção do violão. Gostava de visitar as oficinas dos luthiers e tinha vontade de fazer. Eu gostava de música, mas eu gostava da parte de ficar em casa tocando, a parte de sair viajando, a parte de publicidade, televisão, eu até testava isso. Então, foi uma transição bem natural. Chegou um ponto que eu gostava muito mais de trabalhar construindo um violão do que eu fiz as duas coisas durante um certo período. E aí realmente era uma coisa assim, me incomodava muito ter que largar tudo para fazer mala e viajar. Então, aí, eventualmente fiz a escolha e larguei a carreira de concertista. Embora eu já tenha conversado algumas vezes com o Sérgio, eu acho que a vida de concertista também não era o que o Sérgio desejava. Entende? Estar pulando de um lado para o outro, no hotel, no avião, dando concerto, não era exatamente o sonho. Poxa, o Sérgio é aquela coisa, o duo que ele tinha com o irmão dele, eu acho que na vida tem coisas que a gente não explica, no seguinte sentido. Às vezes você pode ter grupos, formações, seja quais forem, que tocam um super junto, uma dinâmica linda, um som maravilhoso, mas você olha aquilo, poxa, que trabalho bem feito, né? E o duo Abreu é aquele tipo de trabalho que tinha isso tudo e você chora, né? Então, quer dizer, essas coisas inexplicáveis da música, né? Óbvio que tem a coisa pessoal, né, que entra, né? Mas eu quando ouço o duo Abreu, assim, as fitas, os discos, assim, dá vontade de chorar, né? Porque é um negócio muito emocionante, assim, o que aqueles caras fazem, né? Passando o pé, óbvio que a gente presta atenção na coisa de estar junto, da coisa da sonoridade, da coisa da dinâmica perfeita, pananã, musicalidade, mas tem aquele troço que quando você ouve, você desaba, né? Então, o duo Abreu, é, tem um troço aí, aquelas coisas inexplicáveis que a gente, também eu não sei nem se tem que explicar, né? Você tem que sentir e ver se é ou não é, se você se identificou ou não, né?